No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quarta-feira, quinze de agosto de dois mil e dezoito. E hoje é o dia da informática. E neste mesmo dia, em mil novecentos e quarenta e oito, há setenta anos, a Coreia é dividida em dois países após o fim da Segunda Guerra Mundial. E estes são os destaques desta quarta-feira. Manchete. Unidade de Assistência Social no Grande Meia vai ser reformada no Rio. Prefeitura do Rio de Janeiro concede descontos para legalização de obras irregulares. Câmara dos Deputados aprova texto que permite à polícia agir para proteger mulheres. Lucro de mais de seis bilhões de reais do FGTS vão ser divididos com os trabalhadores. Presidente da Turquia reajusta as tarifas de vários produtos dos Estados Unidos. Venezuela anuncia o fim da gasolina mais barata do mundo. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. A Secretaria Municipal de Fazenda vai disponibilizar o serviço de agendamento online para atendimentos relacionados ao ISS e taxas a serem realizados na sede da Prefeitura do Rio, a partir do dia 28 de agosto. Os contribuintes que acessarem o portal Carioca Digital e agendarem o serviço com antecedência vão ter o atendimento garantido. As gerências de cadastro de cobrança vão continuar a atender os contribuintes de acordo com a ordem de chegada, sem que haja necessidade de agendamento prévio. Para realizar o procedimento, acesse o portal Carioca Digital pelo site carioca.rio. Uma tubulação da CEDAI se rompeu na madrugada desta quarta-feira no quilômetro número 32, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Diversas casas foram inundadas pela água. Um buraco se formou no local onde ocorreu esse rompimento. A CEDAI informou que enviou técnicos para o local para retirar a água da tubulação e poder realizar esse reparo. Ainda segundo a concessionária, uma pesquisa de segurança patrimonial fará um levantamento de possíveis danos e prestar assistência caso necessário. O prefeito Marcelo Crivella anunciou a reforma do Centro de Referência de Assistência Social Mary Richmon, no Ligio Vasconcelos, zona norte da cidade. A primeira providência vai ser a reconstrução do muro, que já começa a ser reerguido hoje. A unidade realiza 1.600 atendimentos por mês, encaminhando famílias para programas do cadastro único do governo federal. Ao todo, são 12 modalidades de serviços, como Bolsa Família, Identidade Jovem, Tarifa Social de Energia Elétrica, Banco Social de Bolsa de Estudo e isenção da taxa de inscrição de concursos públicos. A área de atuação do CRAS Língio Vasconcelos abrange seis bairros na região do Grande Meia. E a Prefeitura do Rio de Janeiro concede desconto de 5% na lei de mais-valia para legalização de obras irregulares até esta sexta-feira. Caso a taxa seja quitada à vista, é reduzido mais 7% do valor total. Os pedidos devem ser realizados através do sistema de requerimento online da Secretaria Municipal de Humanismo, que pode ser obtido no site. Anote aí www.maisvalia.rio. O requerente deve ir a uma das unidades da Secretaria de Urbanismo com o requerimento impresso do projeto de arquitetura e dos demais documentos necessários para a elaboração do cálculo de regularização. E o prazo para o requerimento vai até o dia 16 de outubro. Olá Jade Marinho. Jade, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? Olá Cláudia. O Centro Cultural Banco do Brasil abriga a exposição Construções Sensíveis. A exibição presta uma sutil homenagem à Mostra Arte Agora 3, Geometria Sensível, destruída em um incêndio em 1978, quando ocupava o Museu de Arte Moderna, também no Rio de Janeiro. A entrada é gratuita e o local funciona de quarta a segunda, de nove da manhã às nove da noite. O CCBB fica na rua 1º de Março, número 66, no centro. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, inaugurou o Espaço Cultural Tia Ira da Serrinha, em Madureira, zona norte da cidade. O Espaço Cultural vai atender cerca de 800 pessoas da comunidade, principalmente crianças e adolescentes. Em dois turnos vão ser oferecidos cursos de informática, balé, corte e costura, fantasias e adereços, aulas de reforço escolar, inglês e até alfabetização para adultos. O trem turístico Rio Minas chega ao município de Três Rios, no centro-sul fluminense, nesta quarta-feira. O veículo vai estar aberto para visitação. A composição tem capacidade para 800 passageiros e vai percorrer um trajeto de 168 quilômetros, entre a cidade e município de Cataguenses, em Minas Gerais. A inauguração oficial vai acontecer em breve. O Teatro Sesc Ginástico recebe o espetáculo musical Popular Brasileiro, todo sexto e sábado, até o dia 19 de setembro. Com direção artística de Jarbas de Melo, a peça conta a história da filial brasileira de uma empresa multinacional que vai receber a visita de seus investidores estrangeiros. Para impressionar os visitantes, a empresa decide então preparar um grande musical. O ingresso custa R$ 15,00 e o Sesc Ginástico fica na Avenida Graça Aranha, número 187, no centro. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói, com céu claro, temperatura estável, umidade relativa no ar, 70%. Para amanhã, previsão de céu nublado e agora, na Ilha do Governador, 23 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais Depois de quase 10 dias no início da campanha de vacinação, 84% das crianças ainda não foram vacinadas contra polio e sarampo. O balanço preliminar do Ministério da Saúde mostra que até o dia de ontem foram aplicadas 3,6 milhões de doses das vacinas contra polio e sarampo em crianças de todo o país. O volume representa pouco mais de 16% do público-alvo da campanha de imunização contra as duas doenças. A expectativa do Ministério é vacinar pelo menos 11 milhões de crianças de 1 a 5 anos incompletos até o dia 31, data de encerramento da campanha, que começou no último dia 6. O presidente Michel Temer sancionou na noite de ontem a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. A medida foi aprovada no mês passado pelo Congresso Nacional e o texto sancionado tem 17 vetos, mas Temer decidiu manter a emenda proposta pelo Legislativo que previa a correção do orçamento da educação pela inflação deste ano. A sanção com os vetos e justificativas consta na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União. E com a sanção da LDO, resta agora ao governo apresentar ao Congresso Nacional um projeto de lei orçamentária anual, que vai detalhar o volume de recursos disponíveis para todas as áreas ao longo do ano que vem. O prazo para o envio dos projetos vai até o próximo dia 31. A Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que autoriza, em caráter emergencial, delegados e policiais a decidir sobre medidas protetivas para atender mulheres em situação de violência doméstica e familiar. O texto, aprovado após acordo entre os líderes partidários, modifica a Lei Maria da Penha. Atualmente, a lei prevê que a polícia comunique ao juiz de direito as agressões em um prazo de 48 horas, para que só então a justiça decida sobre as medidas protetivas. Segundo o relator do texto, deputado João Campos, do PRB de Goiás, o que tem ocorrido nas delegacias de polícia é que a autoridade policial que recebe a vítima logo após o crime fica de mãos atadas. O projeto segue agora para análise no Senado. Os investimentos feitos com recursos do FGTS resultaram em um lucro de R$ 12,4 bilhões em 2017. Deste valor, metade vai ser dividida proporcionalmente entre todos os trabalhadores que estavam com saldo positivo na conta vinculada em 31 de dezembro de 2017. Esse anúncio foi feito por representantes da Caixa Econômica Federal e a previsão é que todos os R$ 90 milhões de trabalhadores beneficiados tenham os valores depositados nas suas contas até o dia 31 de agosto. Segundo o secretário-executivo do Conselho, curador do FGTS, Bolívar Moura Neto, a outra metade do lucro vai ser incorporada ao patrimônio líquido do fundo, que é usado em aplicações como financiamento de obras de saneamento, habitação e de infraestrutura. Olá Bruna Moura, quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá Vânia, no concurso para mulheres na ciência, premiação que contempla profissionais do Brasil, dois pesquisadores da Universidade de São Paulo venceram a 13ª edição do evento. O objetivo da agremiação é buscar promover a igualdade de gênero no ambiente científico. Uma cientista chama-se Sabrina Lisboa, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e Luna Lomonaco, do Instituto de Matemática e Estatística. Ambas estão entre as sete e contempladas pelo programa desenvolvido pela L'Oreal Brasil, em parceria com a Unesco e a Academia Brasileira de Ciências. E está em desenvolvimento a construção de um novo observatório no Chile. O telescópio Gigante Magalhães, como será batizado, possuirá 25 metros de diâmetro e que deverá ter um peso de 1.600 toneladas. Usando uma combinação de perfuração hidráulica e martelamento, o trabalho de escavação deverá levar cerca de cinco meses para ser concluído. Já a parte desafiadora do projeto será escavar a rocha sólida do topo da montanha, até a profundidade de sete metros para segurar o concreto para o pir do telescópio. Em relação à primeira abertura do equipamento à luz, deverá acontecer no ano de 2024. Uma equipe de pesquisadores da cidade do Porto, em Portugal, conseguiu chegar à conclusão que os animais domésticos reduzem o índice do distúrbio depressivo grave. Metade dos 80 pacientes diagnosticados com a doença manteve contato com os bichinhos durante o tratamento, enquanto a outra metade seguiu sem adotar nenhum animal. Enquanto aqueles que conviveram com os animais mostraram melhoras do resultado, a outra metade não revelou melhora alguma. Os cães em especial podem trazer melhorias aos pacientes, por forçarem naturalmente o exercício físico e a saída de casa pela necessidade dos passeios. Já a Google vai lançar uma inteligência artificial capaz de identificar doenças nos olhos. A empresa ainda afirma que o equipamento, chamado DeepMind, é ainda mais capacitado do que os próprios oftalmologistas. O sistema criado pela própria empresa DeepMind estaria pronto para ser exibido publicamente e poderia detectar até 50 tipos de doenças que envolvem as vistas. A primeira fase de testes já foi concluída no Reino Unido e a inteligência artificial agora deve ser usada em um número cada vez maior de pacientes, conforme vai sendo aprimorada. E fecha as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais novidades. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura! Até amanhã, Bruna! Grande Jornal Rio Notícias, em Vida com a Economia! Caderneta de Poupança com aniversário hoje 0,3715% e o dólar no câmbio comercial R$ 3,9030 para a compra e R$ 3,9042 para a venda. O euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,4145 para a compra e R$ 4,4185 para a venda. Valor do salário mínimo R$ 954,00 e a inflação de julho medida pelo GPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, foi de 0,51%. A Bovespa opera em queda de 1,32%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais A França discute atualmente com outros países europeus situados às margens do Mediterrâneo em busca de uma solução para o navio Aquarius, que transporta 141 migrantes resgatados no mar Mediterrâneo. O navio, fretado por duas organizações não governamentais, resgatou os migrantes na última sexta em duas canoas de madeira em águas internacionais, no caminho entre a Líbia e a costa europeia. Metade desses são menores de idade e mais de um terço são mulheres, vindos principalmente da Somália e da Eritreia. No entanto, Paris ainda não sinalizou se pretende receber os migrantes e preferiu anunciar discussões com os vizinhos europeus e criticar a inflexibilidade do governo italiano. E o governo israelense reabriu nesta quarta-feira uma passagem vital para o trânsito de mercadorias na faixa de Gaza. A autorização demonstra um relativo apaziguamento após semanas de tensão na fronteira com o território palestino submetido a um bloqueio. Dezenas de caminhões atravessaram a passagem de Keren Shalom, a única para o trânsito de mercadorias entre as duas regiões, e que ela estava fechada desde julho como forma de represália por atos hostis palestinos procedentes do território e dos confrontos na fronteira. Desde 9 de julho, Israel bloqueava o trânsito da maior parte das mercadorias por Keren Shalom, incluindo o combustível, ainda que de forma intermitente. A Turquia anunciou nesta quarta-feira um aumento das tarifas de diversos produtos importados dos Estados Unidos. E a medida é uma resposta às medidas similares aplicadas pelo governo americano ao aço e ao alumínio turcos. Um decreto assinado pelo presidente Tayyip Erdogan dobrou as tarifas turcas de carros de diversos produtos. De modo geral, as novas tarifas dobram as taxas aplicadas atualmente. O decreto do aumento das tarifas assinado pelo presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, foi publicado no Diário Oficial do País, elevando as preocupações de uma escalada da tensão entre os dois países e de uma batalha comercial. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que os preços da gasolina devem subir para coibir a atuação de contrabandistas, que, segundo ele, fraldam o país em bilhões de dólares. Até então, o combustível venezuelano era o mais barato do mundo, resultado de uma pesada política de subsídios. Para os analistas, a medida é uma investida para aumentar as receitas públicas em meio a uma crise econômica sem precedentes, que tem atingido duramente as finanças do governo e da população. No entanto, Nicolás Maduro informou, no seu anúncio, que a gasolina deve ser vendida a preços internacionais para impedir o contrabando para a Colômbia e o Caribe. Tribunal Superior Eleitoral mostra perfil do eleitorado em cada região do Brasil. E o repórter Tássio Rodrigues tem mais informações. Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que mais de 147 milhões de eleitores estão aptos a votar nas eleições de outubro. A região norte possui o maior percentual de jovens eleitores do país, enquanto o sudeste concentra o eleitorado mais velho. A maior parte das mulheres aptas a votar estão no nordeste do país. Segundo o TSE, são mais de 13 milhões de eleitores com idade entre 16 e 17 anos no Brasil, o que representa 1% dos eleitores com voto facultativo. O estado que se destaca nessa faixa etária é Roraima, com 2,9% de jovens eleitores. Na sequência, aparecem Amapá e Acre. Já os eleitores com 70 anos ou mais somam 12 milhões em todo o país, o que corresponde a 8,2% do eleitorado brasileiro. A região com mais eleitores nesse recorte é a sudeste, com 6 milhões de brasileiros. O Rio de Janeiro é o estado com a maior proporção do eleitorado mais velho, com cerca de 11% do total. As mulheres são a maioria do eleitorado em todas as regiões brasileiras, mas no Nordeste a proporção é maior, 52,8%. O Distrito Federal possui o maior eleitorado feminino, com 53,8% do total, seguido por Rio de Janeiro e Pernambuco. Reportagem Tassi do Rodrigues. Setor de serviços registra a melhor marca desde 2011. Mais informações com o repórter Rafael Costa. O setor de serviços atingiu um resultado histórico. De acordo com a pesquisa mensal de serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o mês de junho teve resultados importantes no segmento. De maio para junho, o volume de serviços no país cresceu 6,6%, com o ajuste sazonal. A maior marca desde janeiro de 2011, quando a pesquisa começou a ser feita. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, outro crescimento, desta vez de 0,9%. Segundo o gerente da pesquisa do IBGE, Rodrigo Lobo, em maio, os setores de serviço sofreram uma queda considerável, causada principalmente pela greve dos caminhoneiros. O resultado de junho, no entanto, superou as expectativas dos analistas, uma vez que, além de recuperar a queda de 5%, ultrapassou o patamar de abril. De acordo com o Lobo, quatro dos cinco serviços analisados para a composição do estudo apresentaram um avanço, com destaque para o transporte. O setor de transporte cresce 15,7% na comparação com o maio, claramente influenciado pelo aumento da receita das empresas de transporte rodoviários de carga, em função da liberação do fluxo das estradas após a greve dos caminhoneiros. E talvez esse aumento do volume de receita dessas empresas se justifique em função de uma demanda reprimida que possivelmente ocorreu no final do mês de maio. E talvez os empresários, de alguma forma, tenham exagerado nas encomendas para o mês de junho. E pode ser que esse resultado, inclusive, parte dele seja devolvido no mês de julho, como já apontam alguns indicadores antecedentes que mostram um recuo ali, por exemplo, no fluxo de veículos pesados, mostrando ali uma devolução, algum tipo de devolução para esse alto crescimento que a gente observou no mês de junho. Rodrigo Lobo também ressaltou que houve um aumento na receita das empresas de tecnologia da informação, que contribuíram com a melhora do setor de serviços. Em compensação, o setor classificado como de serviços prestados à família, que engloba restaurantes, hotéis e serviços de buffet, teve recuo de 2,5%. Essa é a segunda taxa negativa seguida do setor. O acumulado do ano, que estava com queda de 1,3%, diminuiu para 0,9%. Já nos últimos 12 meses, outra diminuição no prejuízo. O índice que marcava a queda de 1,6% caiu para 1,2%. Reportagem Rafael Costa. O país diminui taxa de emissão de dióxido de carbono dois anos antes do prazo. E a repórter Cintia Moreira tem mais detalhes. O Brasil cumpriu a meta para a redução da emissão de dióxido de carbono na atmosfera com dois anos de antecedência. De acordo com o secretário de Mudança do Clima e Florestas, Tiago Mendes, o país tinha se comprometido a diminuir até 2020 a liberação de 564 milhões de toneladas do gás na Amazônia e de 104 milhões de toneladas no Cerrado. Existem duas metas, uma meta nacional e uma meta internacional. A meta que foi sinalizada do cumprimento é a meta internacional, que fala sobre dois biomas, um sobre o Cerrado e outro sobre a Amazônia. Na questão específica do Cerrado, a expectativa era que até 2020 ocorresse uma redução do desmatamento no Cerrado, que alcançasse um montante de 104 milhões de toneladas. E no caso da Amazônia, era de 564 milhões de toneladas. Segundo o secretário, essa redução foi uma medida importante, afinal, o gás contribui para o agravamento do efeito estufa, que como consequência, aumenta a temperatura média da superfície da terra, causando mudanças climáticas como chuvas intensas, secas, ondas de frio e de calor, afetando populações e até a dinâmica da economia. Tiago Mendes cita também que, com estas reduções, o país tem chances de avançar para a meta do Acordo de Paris, que foi aprovado por 195 países, em uma tentativa de resposta global à ameaça da mudança do clima. Não existiria vida no planeta Terra se não existisse o processo do chamado efeito estufa. O que está acontecendo, principalmente da Revolução Industrial para cá, é que nós, como civilização, estamos emitindo muito mais gás de efeito estufa, o CO2, do que a terra tem capacidade de absorver. Mas, novamente, não podemos descansar. Mas é uma ótima sinalização que a gente consegue antecipar algumas delas e aumentar a nossa possibilidade de avançar para a meta do Acordo de Paris. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, além da redução do desmatamento, os principais fatores que permitiram antecipar o cumprimento da meta foram a gestão de áreas protegidas e o Cadastro Ambiental Rural. Reportagem Cíntia Moreira. Número de bicicletas e carros produzidos cresce em julho. Mais detalhes, novamente, com o repórter Tássido Rodrigues. Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas e Ciclomotores, motonetas, bicicletas e similares, o número de bicicletas produzidas no Brasil no mês passado foi 31,7% superior em relação a julho de 2017. As fabricantes de bicicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus produziram 67.068 unidades no mês de julho deste ano contra 50.929 unidades fabricadas em 2017. O crescimento na produção também foi visível no acumulado dos sete meses deste ano, onde foram produzidas 399.086 bicicletas, um aumento de 10,5% se comparado a 2017. Seguindo o mesmo ritmo, o número de carros produzidos em julho também foi superior ao mesmo período do ano passado. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, foram fabricados 245.800 unidades, um crescimento de 9,3% em relação às 224.800 unidades produzidas em junho de 2017. Para o membro do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, Newton Marques, embora as indústrias tenham apresentado dados de crescimento, a expectativa é de uma queda para o segundo semestre de 2018. Se a gente considerar que esse saque, por exemplo, do FGTS e do PIS-PAGEP não vai se dar continuamente e que a economia não conseguiu ainda decolar, a gente não tem essa garantia de que isso continue. Porque ano de eleição, está todo mundo esperando o que vai acontecer. Quem são os presidenciáveis que têm chance de virar presidente? A economia está em compasso de espera, né? Então eu acredito que a gente pode ter algumas notícias, mas não tão espantosa, algo surpreendente. No entendimento da Confederação Nacional da Indústria, a recuperação da atividade industrial ainda é parcial. Os últimos indicadores, divulgados em junho, apontam que, embora o faturamento tenha apresentado melhora, a recuperação das horas trabalhadas e da utilização da capacidade instalada foi menor do que as quedas registradas em maio. Com a colaboração de Andressa Ribeiro, reportagem Tássido Rodrigues. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miros Marçalhes. Flamengo decide o futuro do time na Copa do Brasil esta noite, Adriano. Isso mesmo, às 9h45, mais exatamente, Claudio Soares. Bom dia para você, bom dia, Vânia, bom dia, Miros Marçalhes, bom dia para quem acompanha o jornal. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar desse importante jogo do Flamengo na Copa do Brasil. Sim, o Flamengo que decide contra o Grêmio, às 9h45, como eu disse, no estádio do Maracanã, o destino do time nessa competição. Vale uma vaga para a semifinal. O primeiro jogo foi 1x1 e o segundo jogo precisa de uma simples vitória o time do Flamengo. O novo embate leva a disputa para os pênaltis. De um lado, vamos ter o tricampeão da Copa da competição, que ganhou em 90, ganhou também em 2006 e ganhou no ano de 2013, contra o pentacampeão gaúcho, que ganhou da Copa do Brasil. Então, o pentacampeão gaúcho, o Grêmio do Rio Grande do Sul, ele que ganhou em 89, 93, 95, 2001 e 2016. Em 97, o Grêmio ganhou, inclusive, uma final contra o Flamengo no Maracanã. Isso, o primeiro jogo 0x0 lá e o segundo jogo 2x2. Aí que tem a diferença, que naquela época o critério de gols fora de casa prevaleceu. Dessa vez, vai ser bem diferente, assim como os clubes. O Grêmio perdeu uma Copa do Brasil assim e ganhou outra assim. Ganhou com o Flamengo e perdeu porque cresceu em 91. Verdade, bem lembrado. Depois dessa aula de história que a gente passou, a gente da competição, vamos falar do jogo dessa noite, porque os clubes são completamente diferentes. Bota diferente. E vão estar bem, numa situação bem oposta, situações bem opostas. Porque o Flamengo foi com força máxima para o jogo contra o Cruzeiro no último domingo. As exceções só foram do René e do Kuediak, que cumpriu a suspensão. Portanto, esses dois vão estar descansados para essa noite de hoje. E o Grêmio foi com o time totalmente reserva para o jogo contra o Vitória no último domingo também. Venceu por 4x0 e vai bem descansado. Será que isso vai afetar um pouco? Pode dar uma tendência do que vai ser o jogo dessa noite? O Flamengo vai partir para cima, porque está jogando em casa, com apoio da torcida, precisa vencer, porque quem ganhar está classificado e parte para os pênaltis. E o Grêmio, eu acho que vai ficar mais na dele, esperando o contra-ataque, que é o jeito que o Grêmio gosta muito de jogar. Tanto que ele ganhou a Libertadores brilhando fora de casa, sempre nos contra-ataques fazendo muitos gols. E tem uma vantagem também, que os laterais, que estão em alta, tanto o Léo Moura quanto o Cortez... Léo Moura com 40 anos, né? Sim, eles fazem a jogada... Está em um lado que o Grêmio pode prevalecer, que são as laterais. Mas que o Flamengo vem processando muitas falhas nesse setor, principalmente com o Rodinei, na ponta direita. E o Léo Moura, em Cortez, apesar de ter uma idade avançada, os dois vêm dando conta do recado, e são as principais armas do técnico Renato Gaúcho para esse confronto. Sobre o time, como eu já adiantei, o Flamengo vai ter o retorno do Coedja e do René, em relação àqueles que enfrentaram o Cruzeiro. Então, tudo indica que o Flamengo vai a campo esta noite, com o Diego Alves, Rodinei, Léo Duarte, Hever e René, Coedja, Lucas Paquetá, Diego e Everton Ribeiro, e lá na frente, Vitinho e Henrique Dourado. Henrique Dourado, que ganhou essa condição de titular, com certeza com o gol que ele marcou o dia de Cruzeiro, ele que vem voltando. Será que ele consegue confirmar esta boa fase, essa retomada da carreira dele com a camisa do Flamengo? Eu vou um pouco além. Se o Flamengo empatar e for para disputar de pênaltis, é muito importante ter o Henrique Dourado, que tem um aproveitamento de 100% nos últimos seis anos. Ou seja, é quase um gol certo. Pois é, em relação ao time do Grêmio, o Renato Gaúcho vai com força máxima, Marcelo Groi, Léo Moura, Pedro Jeromel, Kahneman e Bruno Cortes, Maicon, Cícero ou Jailson, aí lá na frente, Ramiro, Everton, Luan e André. É um time muito bom no papel, e vem mostrando isso muito também nas últimas partidas. Qual é o ponto fraco que o Flamengo deve explorar nesse time do Grêmio? Existe isso? Nossa, o ponto fraco. Existe isso? Olha, o único que está destornando esse time titular é o André, que vem fazendo poucos gols e tudo, ainda não se adaptou ao time do Grêmio. Então, o que a gente tem que fazer é partir para cima e não cair na catima, que o Grêmio não sabe fazer catima. É um time, como já é gaúcho, a gente tem muita áurea de saber fazer catima igual os uruguais, e a gente ainda mais pela proximidade local. Exato. E também, eu até acredito, Lamiro, que o Grêmio deve ir para cima no Flamengo, sim. Principalmente nos primeiros minutos, assim como aconteceu em Porto Alegre. Porque se o Grêmio fazer um simples gol no início do jogo... Vai botar desespero. É, vai botar desespero no time do Flamengo. Ele vai aproveitar isso. Então, está aí outra... O exemplo foi o Flamengo Cruzeiro na Libertadores. Sim, o Cruzeiro dominou o Flamengo no Maracanã, e o Cruzeiro quer repetir a mesma situação. O Grêmio, melhor dizendo, quer repetir essa mesma situação com o Flamengo. Então, a equipe rubro-neta do Maurício Baberi já conhece o adversário, já refletiu duas vezes. Então, não tem como não errar nesta marcação, né? A diferença é que agora tem apoio da torcida para tentar avançar, ainda mais que a Copa do Brasil é um torneio que paga muito bem. Sim, mais de 50 mil torcedores vão estar presentes nesta noite. Casa cheia. Eu acho até que a atmosfera é bem melhor do que se a gente levar em consideração a Libertadores. O Flamengo tem mais chance de chegar mais longe na Copa do Brasil do que na competição sul-americana. Nem preciso dizer por levar em conta os 2x0 que sofreu na partida no Maracanã pela competição sul-americana. E também isso ajudaria até bastante para o Flamengo na disputa do Brasileirão, que não ficaria tão distante do Flamengo, não precisaria dar tanta atenção a competições alheias, como acontece com a Libertadores. Então, se o Flamengo tem uma chance de garantir, essa chance agora é a Copa do Brasil. A sorte do Flamengo é que o Campeonato Brasileiro está equilibrado, não está igual o ano passado que o Corinthians disparou no começo que o pessoal já largou de mão na 18ª rodada. E tudo indica para ser um dos mais equilibrados dos últimos anos, que tem o Internacional e o Atlético Milano também avançando. Lembrando até, Mirosma, que se o Flamengo passar, pega o vencedor de Corinthians e Chapecoense. Corinthians que está na vantagem. Sim, e o jogo que acontece nesta noite também, às 9h45, na Arena Condá. Teremos também, antes disso, às 7h30 da noite no Mineirão, o confronto entre Cruzeiro e Santos. E esta fase da Copa do Brasil vai ser finalizada amanhã, às 7h15, com o confronto entre Palmeiras e Bahia, lá no Pacaibu. Então, promessa de grandes jogos nesta noite, né, Miros? Correto. Com essas informações, então, encerramos a nossa participação por aqui. E até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçalês. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 57 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Unidade de Assistência Social no Grande Mér vai ser reformada no Rio. Prefeitura do Rio de Janeiro concede descontos para legalização de obras irregulares. Câmara dos Deputados aprova texto que permite à polícia agir para proteger mulheres. Lucro de mais de 6 bilhões de reais do FGDS vão ser divididos com os trabalhadores. Presidente da Turquia reajusta as tarifas de vários produtos dos Estados Unidos. Venezuela anuncia o fim da gasolina mais barata do mundo. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagem, Estácio do Rodrigues. Rafael Costa. Cíntia Moreira. E Miros Marçalês. Redação, Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clévia Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Adriano Dias, nas férias de Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Jornalismo de 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 J